Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu achei muito importante fazer essa videoaula porque essa Revolução Verde, a aula que eu vou falar hoje, ela está muito ligada à questão do êxodo rural e ao processo de urbanização, principalmente no que diz respeito ao Brasil. Então, para que a gente possa entender quais motivos levaram ao êxodo rural, a gente tem que entender também o que foi essa Revolução Verde? Bom, então antes de começar a Revolução Verde, eu vou falar sobre a questão do êxodo rural que ocorreu no Brasil, principalmente entre os anos 50, 60 e 70, o que ocasionou um grande inchaço urbano, acarretando diversos problemas já vistos por nós anteriormente nas aulas passadas. E um dos fatores que ocorreram e que levaram a esse êxodo urbano é a Revolução Verde. E o que é essa Revolução Verde? Mas surgiu no contexto da Guerra Fria, no meado das décadas de 50, nos Estados Unidos, quando a ONU incentivou a implantação na estrutura fundiária e nas técnicas agrícolas em vários dos países desenvolvidos. Essa intenção era muito boa, uma vez que a mudança nessa estrutura fundiária faria com que a produção aumentasse e a grande parte da maioria da população que passava fome iria ser suprido. A intenção, na verdade, era essa. Porém, por trás de boas intenções, sempre tem aí os grandes problemas. Como já dizia um grande filósofo, a estrada do inferno está calçada de boas intenções. Mas, no contexto geral, é isso. É uma mudança na estrutura fundiária e nas técnicas agrícolas em vários dos países desenvolvidos. A implantação de tecnologias, insumos, modificação de sementes, introdução de maquinária agrícola, tudo isso faz parte da Revolução Verde. Bom, essa era uma das principais soluções para a eliminação da fome no mundo, né? Então, quer dizer, essa Revolução Verde seria realmente a solução para isso ou a adição de um novo problema? Então, é muito importante que a gente consiga entender todo o contexto e faça uma reflexão sobre quais foram os pontos positivos e negativos com relação a essa situação, ok? A estratégia central da Revolução foi lutar contra a deficiência de alimento, né? Via aplicação massiva de inovações tecnológicas no campo. O objetivo era de maximizar a produtividade agrícola, Conway, 1990. Essa é a definição segundo Conway, em 1990. Maximizar a produção no campo para suprir as necessidades de alguns lugares, de alguns países no mundo todo. Então, quer dizer, a aplicação de novos recursos tecnológicos, além de vários outros fatores, né? Acabariam levando ao fim da fome. Porém, não foi isso que aconteceu. Por quê? O termo Revolução Verde, ele é usado para identificar o modelo de modernização na agropecuária, né? Então, quer dizer, houve essa Revolução Verde, nada mais foi do que a implantação de novas técnicas e da formulação de implantação de tecnologia na agricultura a partir dos meados de 1950, né? Com o princípio, principalmente, da especialização. Então, foram criados aí maquinários, adubos, as mais diversas tecnologias para determinados, para determinadas culturas, o que maximizava essa produção. Então, todos os pacotes tecnológicos que envolvem a agricultura, como, por exemplo, mecanização, agrotóxicos, utilização do solo, desenvolvimento de pesquisas em sementes, uso de variedades vegetais geneticamente melhoradas, irrigação, fazem parte do que foi a Revolução Verde no mundo, ok? Já no Brasil, ela foi introduzida no período da ditadura militar, como parte da estratégia de modernização do país. Então, os militares, para conseguir desenvolver o país, eles trouxeram para o Brasil a Revolução Verde, não com todas as características, porém, foram criados os sistemas de assistência técnica e extensão rural e o sistema de pesquisa agrícola, treinamento de pesquisadores e professores universitários e programas de crédito para a compra de maquinárias e tecnologia industrial. Então, preste atenção quais foram os pontos negativos aqui com relação ao êxodo rural. Então, esse programa de crédito para a compra de máquinas e tecnologia agroindustrial acabou substituindo a mão de obra humana. Então, quando esses equipamentos começaram a chegar ao campo, um trator hoje com implemento faz o serviço de várias pessoas, essas pessoas foram obrigadas a buscar uma recolocação no mercado de trabalho nas cidades, o que causou grandes problemas com relação ao inchaço urbano durante esse período. Então, o maior erro aqui, na verdade, ocorreu em que não houve um planejamento para a recolocação dessas pessoas quando elas foram substituídas pelo maquinário, por todas essas questões tecnológicas que chegaram ao campo. Então, a falta desse planejamento levou ao inchaço urbano e os grandes problemas urbanos começaram a ocorrer. Então, quer dizer, esse é um erro muito comum. A gente olha um lado e esquece o outro. Então, como se bastasse nós resolvermos o problema da alimentação sem resolver os problemas daqueles que ficariam desempregados por conta dessa Revolução Verde. A caracterização da Revolução Verde, que ocorre de 1950, principalmente, a 1985, a produção mundial de cereais foi de 700 a 1,8 bilhões. A produção alimentar dobrou e a disponibilidade aumentou 40%. Porém, a fome não foi sanada. Então, o crescimento considerável da produção de alimentos ficou restrito às grandes propriedades que possuíam terras em condições ideais para a modernização, como o relevo plano, entre as condições climáticas favoráveis, além de condições financeiras para o uso dessa nova tecnologia. Quando isso ocorre, a fome, nesse caso, fica em segundo plano, porque ele precisa, depois de todo o gasto com essa produção, conseguir lucrar com isso. Então, ele acaba vendendo esse alimento para as grandes empresas que não acabam, onde a população de menos renda acaba não tendo acesso a isso. Então, quer dizer, isso foi realmente, novamente, a gente pensa assim, foi pensado em uma parte e a outra não. Então, quer dizer, a Revolução Verde, que nasceu com um propósito, acabou sendo mais negativa para a fome do que positiva. Por quê? Porque a Revolução Verde tem um grande problema. O sistema mais utilizado por ela é a monocultura, em grandes latifúndios, a monocultura latifundiária, que resulta em sérios impactos ambientais, como, por exemplo, desmatamento, acaba com o solo, esgotamento do solo, e, com isso, começam as preocupações dos impactos socioambientais gerados por ela. Além da destruição de floresta, a viabilidade energética, as erosões, tudo isso acaba gerando problemas que, de uma maneira ou de outra, vão ter que ser sanados e mais gastos envolvidos. Então, quanto mais gastos envolvidos, menos participação da população de menor renda. Então, quer dizer, infelizmente, ela causou diversos problemas, mas causou problemas do ponto de vista da sua aplicação do que realmente gerou benefícios. Benefícios foi que, de fato, alcançou mais pessoas, o alimento chegou a um número maior de pessoas por conta da grande produtividade. Porém, há um preço muito alto. Então, há de se considerar. Então, quer dizer, ela não foi planejada para alguma coisa e acabou acontecendo outra. Sim, mas muitas vezes isso ocorre por conta da má aplicação. A ideia e o formato eram interessantes. Porém, a forma de aplicação acaba gerando esses problemas. Então, quer dizer, aqui essa charge mostra bem isso. A pessoa trabalhando, você fala, pronto, já desmatei tudo. A única coisa que eu quero agora é almoçar e descansar na sombrinha de uma árvore. Qual árvore? Ele já tirou todas elas. Então, quer dizer, a gente tem que levar em consideração todas essas situações. Então, os principais impactos com relação à Revolução da Verdição são o uso intenso de agrotóxicos. Muitas vezes, eles são liberados pelas mais diversas entidades, porém, eles não são utilizados dentro das regras propostas pelas entidades. Eles acabam sendo mais utilizados para que haja uma maior produção e maior lucro. Ele contamina o solo, contamina nascentes, mata peixe. É um grande problema. E o veneno afeta ainda a fauna, afasta os animais, favorecendo a proliferação de pragas, tornando o solo estéreo, porque elimina a vida microbiana. Então, quer dizer, esse é o grande problema. Agrotóxico é bom? É. É, inclusive, necessário, mas dentro dos padrões aceitáveis. Uma vez que eu extrapolo esses padrões, eu causo mais danos do que benefícios. aqui é uma charge bem interessante, hoje se fala muito nas agroflorestas, na agroecologia, que acaba indo de encontro às novas propostas da Revolução Verde, porém, é uma realidade também que deve ser muito refletida, muito discutida, porque, assim, ao mesmo tempo que ela é necessária, os produtos com base nesse tipo de produção acabam sendo muito mais caros e não chegam, também, realmente, a quem necessita. Por isso que é necessário que haja um equilíbrio entre essas coisas. Porque você vai comprar, hoje, qualquer verdura orgânica, qualquer coisa, são preços muito grandes. Por quê? Porque a produção acaba sendo menor. Então, por isso que eu falo que o agrotóxico, tudo, eles devem ser utilizados dentro dos parâmetros aceitáveis para que não ocorra esse desequilíbrio tão grande. Então, quer dizer, finalizando, a Revolução Verde causou, entre os mais diversos problemas, os problemas causados pela modernização foram empobrecimento da agricultura familiar. Então, aquelas pessoas que tinham pequenos sítios, chacras, que trabalhavam ali com a agricultura familiar, vendendo seus excedentes nas feiras locais, foram muito atingidos. O êxodo rural, que causou diversos problemas com relação ao inchaço urbano. Violência no campo, produção de alimentos contaminados e produzidos com produtos tóxicos, degradação ambiental, concentração fundiária, perda de recursos genéticos e fome. Então, quer dizer, fome por quê? Porque o gasto com a agricultura se tornou tão grande que as pessoas com menos recursos perderam acesso a ela. Lembrando, aqui é muito, é necessário muita reflexão que entenda-se que a proposta é interessante, as coisas são necessárias, mas muitas vezes a maneira com que ela é aplicada acaba gerando toda essa questão negativa. Então, como eu disse anteriormente, é muito difícil hoje você fazer uma produção, você ter uma produção sem agrotóxico. Porém, o uso equilibrado e dentro dos parâmetros aceitáveis poderia, lógico, contribuir para um equilíbrio entre meio ambiente e produção e produtividade. só que muitas vezes não acontece dessa forma. Então, é por isso que eu gostaria que vocês refletissem bastante sobre o assunto para que vocês não tenham uma visão engessada de que tudo que é relacionado à ecologia é bom e tudo que é relacionado à modernização e à tecnologia no campo é ruim. Não, não é isso. Inclusive, nós precisamos desse equilíbrio entre as coisas para que a gente saia ganhando, para que ninguém saia perdendo com toda essa situação. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida estaria à disposição. Valeu, até mais.